Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Eu hoje decidi trazer um vídeo um bocadinho mais denso e não só para vos contar a minha história, mas também para falarmos um bocadinho sobre este assunto que eu acho que é muito importante e também já vi outras pessoas a falar sobre o assunto e por vezes nós descartamos um bocadinho a opinião de um profissional, a opinião de uma pessoa que possa realmente ter algum impacto na forma como nós vemos as coisas. E eu sinto que na internet, nesta era da internet em que nós absorvemos tanta informação diariamente que é muito difícil nós percebermos o que é que é certo e o que é que é errado. E portanto eu venho dar o meu depoimento, venho falar-vos de um caso real, que foi o meu, em que eu parei de tomar a pílula e isso não me fez nada bem. Falei assim quase de uma forma muito nua e crua porque senti-me mesmo influenciada por coisas que li, coisas que vi na internet e eu sinto que às vezes nós desvalorizamos muito a opinião de um profissional, profissional e procuramos tentar resolver as coisas por nós próprios e não aprofundar a questão e tentar perceber realmente se nos faz bem ou se nos faz mal tomar essa decisão. Portanto, eu vou andar aqui um bocadinho para trás e falar-vos do porquê de eu ter desistido de tomar a pílula e inicialmente não foi porque vi informações na internet, mas sim porque queria mudar de método contraceptivo. Eu utilizo o anel vaginal porque eu já há alguns anos atrás que tomo a pílula, eu desde os meus 15 anos comecei a tomar a pílula por uma questão até mais de fluxo e para controlar também as berbulhas e todas essas coisas que estavam a acontecer a nível hormonal nem foi tanto mais como um método contraceptivo, mas sim para contornar aqui algumas coisas que eu estava a passar e que não me agradavam com certeza e portanto eu acabei por ir à ginecologista, comecei a tomar a pílula via oral, que são os comprimidos, que é o método mais conhecido, diria, e depois eu comecei a rejeitar, o meu organismo começou a rejeitar os comprimidos e cada vez que tomava vomitava, ficava mal disposta, ainda cheguei a tentar duas ou três pílulas de marcas diferentes assim por via oral, mas não me dei bem com nenhuma delas e depois acabei então por ir para o anel vaginal. Eu já utilizo há muitos anos e sempre me dei muito bem com o anel vaginal, aliás eu aconselhei várias amigas minhas a irem para o anel vaginal exatamente pela praticidade e pela simplicidade que é, eu não sei se vocês estão familiarizados com o processo do anel vaginal, mas basicamente é um anel que vocês inserem na vossa vagina e esse anel fica colocado durante três semanas e depois vocês retiram e nessa semana, nessa quarta semana, vem então o período e depois vocês voltam a colocar e por aí adiante. Vocês não têm que se preocupar em tomar nada diariamente e assim o risco também é muito menor de vocês se esquecerem ou de a pílula não ter efeito, porque como é uma coisa que está três semanas colocadas no vosso organismo, o vosso organismo também já se vai habituando a este tipo de processo. Em meados de Abril e Maio eu voltei à minha ginecologista para fazer o meu check-up anual, que faço todos os anos. Se vocês não o fazem, eu acho que é muito, muito importante vocês não passarem este passo e eu sinto que muitas das vezes nós deixamos passar estas coisas quando na verdade é muito importante e a partir do momento que vocês iniciam a vossa vida sexual, eu acho que é mesmo, mesmo relevante vocês irem todos os anos e ver se está tudo ok, porque muitas das vezes há coisas que não são detectáveis e que depois, mais tarde, nós arrependemos-nos de não ter ido naquele ano ou de não ter tido esse cuidado. Portanto, façam sempre isso, até mesmo porque eu sei que tenho um público também mais jovem a acompanhar aqui o canal, não são só pessoas da minha idade, mas também um bocadinho mais novas e eu acho que é importante haver esta awareness e as pessoas perceberem que é realmente uma coisa muito importante. Outro motivo que eu também já tinha na minha cabeça quando fosse à ginecologista era falar de outros métodos contraceptivos, eu já tinha pesquisado alguns e um deles foi o DIU e eu vi que havia um DIU de cobre e um DIU hormonal e que já existem DIUs também próprios para pessoas que têm um útero virgem, ou seja, que nunca tiveram bebés, crianças, nunca tiveram grávidas e para pessoas que já estiveram grávidas, porque eu não sei se vocês têm essa perceção, mas antigamente o DIU era aconselhado apenas a pessoas que já tivessem tido bebés ou que o outro não fosse, por assim dizer, virgem, porque é um procedimento um bocadinho mais doloroso colocar o DIU e até é mesmo engraçado porque a oferta mudou completamente e agora já existem diferentes DIUs para diferentes tipos de pessoas, diferentes vivências, o que é ótimo. E eu já tinha pesquisado muito na internet sobre o assunto, falei com a minha ginecologista por uma questão de praticidade, eu sou-vos mesmo sincera, se eu puder não ter que ir todos os meses à farmácia melhor para mim, eu sou dessas, eu quero é simplificar a minha vida, quero é ter esta consciência de que se existe um método mais prático e que me permite ficar 3 anos sem eu estar preocupada a ir à farmácia comprar um medicamento ou uma pílula todos os meses, melhor para mim, facilita-me a vida. Portanto, foi esta a minha lógica, foi este o meu pensamento quando eu decidi mudar então para o DIU hormonal. Mas existe uma coisa que quando vocês vão colocar o DIU, vocês têm que estar com um fluxo bastante interessante, diria, de período para conseguirem fazer a colocação do DIU. O DIU não pode ser feito assim a sangue frio sem vocês estarem com a menstruação. E portanto, acaba por dificultar um bocadinho as coisas a nível de tânios. Isto levou-me a deixar a pílula porque como o meu organismo já estava tão habituado, eu só com a pílula não ia conseguir chegar então ao fluxo desejado para colocar o DIU. E portanto, eu já tinha tentado marcar duas vezes e não tinha conseguido, foi sem sucesso. E ainda por cima, a minha ginecologista é uma ginecologista muito conceituada aqui à Almada. E portanto, ela tem sempre a agenda cheia e é muito complicado marcar com ela. Foi por esse motivo que eu parei de tomar a pílula. Foi mesmo para conseguir ter mais fluxo, para conseguir colocar o anel. O problema é que para mim o fluxo sempre foi uma coisa muito importante porque eu tenho um traço falso informe. E para quem não sabe o que é um traço falso informe, eu vou colocar aqui a informação. Mas basicamente, eu tenho uma anomalia, diria, no meu sangue, em que os meus glóbulos vermelhos, eles são em formato de lua e não redondinhos. E portanto, eu tenho menos quantidade e para além de ter menos quantidade, eles são mais piríricos. Então, eu acabo por ter muita tendência a ter anemia e outros problemas resultantes do facto de não ter os nutrientes ou não ter as coisas necessárias para eu ter um organismo funcional e me sentir bem disposta e com energia para fazer tudo aquilo que quero fazer. E o que aconteceu foi que várias componentes também se misturaram aqui para além do facto de eu querer pôr o DIU. Foi eu começar a sentir certas e determinadas coisas que não sentia quando tomava a pílula. E isso eu também sinto que foi um bocadinho influência das coisas que eu li e que vi na internet. E sofri aqui um bocadinho o efeito placebo da coisa. Que eu sentia que tinha mais energia, que me sentia menos enxada, que tinha menos mood swings. E eu sei que isto são efeitos que a pílula pode realmente trazer. Eu sou sincera, para ir tomar a pílula sentia-me super bem até vir o período. E aí quando veio o período as coisas mudaram por completo. Porque o meu sistema imunitário foi completamente abaixo, exatamente pelo facto de eu ter tendência a ter anemia. E portanto como eu estava com um fluxo normal, já não estava com nenhum efeito da pílula dentro de mim, obviamente. A coisa mudou um bocadinho e derivado do facto de eu ter muito fluxo, eu comecei a desenvolver uma anemia. E foi aí que eu decidi então ir ao médico, obviamente, perceber o que é que se passava comigo. Porque eu estava realmente preocupada. Fui ao médico, fiz análises e eu realmente estava com anemia. E o que eu falei com a minha médica foi que, infelizmente, com o meu traço falciforme, eu não me posso dar ao luxo de parar de tomar a pílula. Porque a pílula ajuda-me e contribui para o meu bem-estar e para eu não ter anemia. Até mesmo a minha infecção urinária, o facto de eu me ter sentido assim, mal-disposta, tonta. Aliás, as pessoas estavam a brincar comigo a dizer que achavam que eu estava grávida, quando na verdade nunca foi isso que aconteceu. Porque eu cheguei a partilhar com vocês que houve um dia que me sentia enjoada. Também partilhei com as minhas amigas, as minhas amigas riam-se a dizer que eu estava grávida. Quando, na verdade, eu estava num estado de saúde um bocadinho mais debilitado. Tudo isto para vos dizer que tudo aquilo que não tem mão profissional, terá sempre muitas consequências para nós. Quando nós tomamos decisões sobre a nossa saúde. E, neste caso, foi isso que me aconteceu. Eu queria colocar o deal, depois acabei por deixar também passar mais algum tempo porque me sentia bem sem a pílula. Quando isso não era de todo uma boa decisão para mim. E, às vezes, nós esquecemos-nos um bocadinho do nosso quadro clínico e daquilo que é importante para nós. E não tanto o facto de nós, por vezes, ouvirmos outras pessoas a falarem da sua experiência. Ou relatos na internet. E pensamos, ok, se calhar aquela pessoa também se está a sentir assim. Eu também, se calhar, me estou a sentir assim. Será que é mesmo isto que me vai mudar a vida? Às vezes é preferível vocês comprometerem umas coisas para estarem bem com outras. E eu sei que pode parecer assim um bocadinho all over the place o facto de eu estar a falar sobre este assunto. E, desta maneira, com esta postura e pegar um bocadinho no facto daquilo que eu li influenciar as minhas atitudes. Porque, obviamente, eu sou 100% responsável por elas. Mas, às vezes, eu sinto que aquilo que lemos ou aquilo que escrevemos ou até mesmo outras pessoas que nos passem certas e determinadas informações na internet não têm noção do peso que isso pode implicar na vida de outra pessoa. E, portanto, antes de vocês tomarem alguma decisão relativamente à pílula, relativamente a métodos contraceptivos, relativamente até mesmo à vossa saúde, se vocês sabem que têm alguma fragilidade, vocês falem com o vosso médico. Nem seja com o vosso médico de família. Falem, digam o que é que vocês têm em mente, digam o que é que vocês querem fazer, porque, por vezes, aquilo que nós achamos que é benéfico para nós não é assim tanto. Vocês podem ter vários fundamentos, vocês podem ter pesquisado muito, mas nem tudo aquilo que está na internet ou nem tudo aquilo que é dito é certo. Portanto, informem-se sempre junto de um profissional. Não tomem uma decisão, como eu fiz, precipitada, em que meti um bocadinho aqui a minha saúde em risco. E, neste momento, estou a tomar fé, porque estou com esse défice. Por isso, eu espero que este vídeo vos ajude também a perceber um bocadinho isso e a importância que é vocês terem a opinião de um profissional. Bem, pessoal, e este foi o meu story time de hoje. Este mini raspanete também para mim mesma e também para vos alertar destas pequenas coisas que, por vezes, nós achamos que são insignificantes e que, na verdade, fazem um grande impacto na nossa vida e na nossa saúde. Portanto, se vocês já passaram por alguma coisa semelhante, deixem-nos nos comentários abaixo. Eu tenho todo o gosto em ouvir as vossas histórias, neste caso, a ler as vossas histórias. E também vocês poderem, assim, partilhar os vossos depoimentos. E, é claro, vimos-nos, então, no próximo vídeo de preferência com um tópico mais leve e mais divertido. E, até lá, espero que fiquem bem. Tchau!